Prontinho aqui, vamos ver agora, vamos conectar primeiro para depois finalizar o que ele está pedindo Então eu posso pegar esse roteador agora e levar para qualquer lugar, qualquer lugar da minha casa Hoje eu vou lhe ensinar na prática como configurar qualquer um desses roteadores como um modo de repetidor de sinal Vamos lá? Fala família, quem fala aqui é Gilberto Oliveira do canal G. Oliveira Informática Seja muito bem-vindo, aqui no canal vamos falar sobre dicas, revisões de produtos, soluções para o dia a dia Sobre matérias de informática, eletrônicos, vem comigo Hoje eu trouxe para você quatro roteadores diferentes Vou dar uma marca TP-Link, que é a C1200, aqui é Gigabit Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse e esses roteadores Sobre Gigabit, velocidade em alta Matéria muito bom aqui da tenda Esse aqui é de quatro antenas também da TP-Link E esse é o mais comum, mais popular também da TP-Link Mesmo sendo equipamentos de tecnologia diferente como esses aqui Que são Dual Band e também tem a tecnologia Gigabit Velocidade em alta Esse aqui também é Dual Band E esse aqui não é Dual Band Ou seja, vou falar rapidinho aqui o que é Dual Band Então, esse aqui, esses três aqui trabalham com a tecnologia de 12.4 GHz E 5 GHz E esse aqui só trabalha na tecnologia de 12.4 GHz Eu fiz um vídeo, vou botar aqui nos cards Sobre esse assunto Sobre o roteador da tenda Sobre tecnologia Dual Band E como instalar e na prática Se vocês quiserem dar uma conferida Quando acabar o vídeo Aqui no card Ou no final do vídeo Eu vou colocar aí pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem adquirir qualquer um desses produtos aqui Tanto roteadores Como diversos materiais de informática e eletrônico Você pode visitar nossa lojinha O link tá na descrição E eu vou deixar um cupom de desconto Pra vocês Caso queiram adquirir algum desses produtos Tá bom? Vamos começar primeiro pelo Pelo TP-Link mais simples, né? Aqui é o TL-WR829N Depois de 4 antenas aqui da TP-Link É o AC750 Vou fazer um vídeo dele É o ASH-C21 4 antenas, né? E aqui o da tenda Top aqui é o C O AC10 Da tenda Gigabit E aqui da TP-Link Também é o Gigabit Também Esse aqui é o AC1200 EC202 Traço G5 Então A gente vai fazer agora na tela do computador Vai ser tudo na parte Lá Só pelo computador Tá bom? Vamos para o vídeo Então família Vamos lá Vamos lá Configurar o roteador TP-Link 820 Como é que a gente vai conseguir entrar? TP-Link .wifi.net Como a gente está entrando a primeira vez Eu vou criar uma senha aleatória aqui Só pra vocês Só pra gente ter acesso ao equipamento G-Oliveira 1, 2, 3 G-Oliveira 1, 2, 3 Pronto Entramos aqui no equipamento A gente vai alterar aqui Alterar o modo O modo de acesso Então a gente vai escolher Tem o modo Roteador Que é o modo Que todo mundo já conhece Esse modo aqui Extensor Que é um equipamento Que vai estender A internet Ou seja Vamos repetir Vamos dar ok Ele vai dar uma reiniciada Vou avançar o vídeo Entrou Pronto Vamos lá E agora você tem que pegar A rede principal O seu roteador principal Da sua Da sua casa Da sua empresa Então aqui eu vou colocar G-Oliveira Da UI Aqui 2.4 Porque esse aqui Não é dual band Então ele não consegue enxergar 5 GHz Então Vou pegar só o 2.4 A senha da rede Pronto Coloquei a senha da rede Aqui eu posso Colocar um nome Diferente Ou deixo esse Sempre ele coloca West De extensão Então pessoal Vou fazer uma alteração Aqui no nome Repetidor Próximo Salvar Então ele está aplicando As configurações Que eu acabei de fazer Vamos aguardar um pouquinho Se demorar Eu acelero o vídeo Prontinho aqui Vamos ver agora Vamos conectar primeiro Para depois finalizar O que ele está pedindo Então aqui G-Oliveira Oi 2.4 Repetidor Conectar A senha A senha A senha ficou a mesma Do meu roteirador Mas você pode Trocar Pode colocar outra De sua preferência Pronto pessoal Pronto pessoal Demora um pouquinho Mas assim que conectar Você pode tirar Todos os cabos Pronto aqui Aqui é a nossa loja G-Oliveira Informática Quem quiser dar uma olhadinha A gente tem aqui os roteadores Roteadores No momento temos esses aqui Tem um repetidor de sinal Vamos fazer vídeo Aqui são os roteadores Que estão no vídeo Então é isso aí pessoal Vamos agora para o próximo Então pessoal Vamos aqui configurar Vamos dar início aqui Mesmo procedimento Do anterior O aplicativo é o mesmo Só que tem algumas mudanças Como esse aqui é um dual band Então vamos lá TP-Link Mesma coisa Vamos criar uma senha aqui Você que escolhe a senha Essa é a senha de acesso Ao roteador Então a mesma coisa Vamos alterar aqui o modo Ele tem uma aqui a menos Modo extensor de alcance A gente vai escolher esse aqui agora E vai resetar o modem O roteador Desculpa Vai demorar um pouquinho Aí eu acelero o vídeo E a gente dá o segmento Pronto pessoal Vai pedir a senha novamente A senha que a gente acabou de criar Entramos aqui no modem É que ele está pesquisando Qual a rede mais próxima Ele vai aparecer aqui De 2.4 E em seguida Vai aparecer o de 5 GHz Então Eu já vou colocar isso aqui Vou colocar a senha do Roteador da rede Vocês colocam a senha do Roteador principal Da casa de vocês Ou da empresa Agora o 5 GHz Como esse roteador é dual band Então você tem essa opção Muito bom né Diferente do outro Que é só 2.4 A senha é a mesma coisa Pronto Então aqui Eu tenho a possibilidade De estar Nomeando aqui O 2.4 GHz Que eu vou alterar aqui Para facilitar Roteador E o 5 GHz Aqui embaixo Roteador A senha Mantenha a mesma Se quiser alterar Também você pode Pronto Apareceu todos os dados Aqui Salvar Então ele está aplicando Todas as configurações Que acabamos de fazer Vamos aguardar Um pouquinho Caso demore Por favor Aproveite Se inscreva no canal Deixe seu like Para que eu possa Estar trazendo mais conteúdos Legais como esse Pronto Aqui o que está falando Agora conecte A rede estendida Ou seja O repetidor E depois Clique em finalizar Então a gente vai Vim aqui na rede Então eu posso Cadê Pronto Eu posso escolher aqui 2.4 Ou 5 GHz Eu vou escolher 2.4 Então vou colocar a senha Isso já estou No repetidor Aqui que está Com a gente Ele demora Aqui um pouquinho Viu Depois que ele conectar Aí eu vou Vou apertar Na opção Aqui Estou conectado A rede E finalizar Como ele demora Um pouquinho Eu vou avançar O vídeo Tá ok Pronto Agora está conectado Então eu vou apertar Aqui Estou conectado E vou finalizar Quando ele Desconectar Aqui Eu vou tirar O cabo Eu tirar O cabo Da rede Para que ele Venha a funcionar Sem cabo Via repetidor Vou agora Tirar todos os cabos Aqui é o cabo Da internet Principal E aqui é o cabo Do computador Pronto Depois que nós Tiramos aqui Vamos agora Conectar Já está conectado Ok Tirei Tá ok Tudo certinho Vamos abrir Aqui uma página Pronto Já estamos Com a internet Vamos pesquisar Aqui Roteador Pronto O roteador Que estamos falando É esse aqui Então você pode Parcelar Até seis vezes Entregamos Para todo o Brasil Pronto Pessoal Tudo ok Vamos para o próximo Roteador Então vamos lá Pessoal A gente vai entrar Aqui pelo endereço Você pode entrar Pelo IP Ou pelo nome Tenda Wifi .com Aperto Enter Aqui E entra Olha bem Aqui é um nome Que já vem de fábrica Então vou fazer Uma alteração Aqui G Oliveira E aqui Essa senha Ele está Debaixo Do roteador Debaixo Já vem de fábrica Já com esse nome Vou fazer uma alteração Aqui para ficar mais fácil Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Então essa vai ser a senha aqui Para a gente trabalhar Então vamos lá Salvou Tudo ok Esse roteador aqui É bem fácil de Já está navegando na internet Mas Qual a finalidade nossa agora? Repetir Né? Primeiramente A gente vai organizar aqui a rede Banda preferencial Então se eu ativar isso aqui Eu só vou conseguir ver uma rede Ou seja Eu não vou conseguir saber diferenciar Quem é 2.4 Quem é 5 GHz Automaticamente o celular O notebook Já vai Pegar automaticamente Então é complicado Porque as vezes eu quero uma velocidade mais rápida E eu estou em 2.4 Então não é vantagem Então a gente desabilita Aí aqui ele já mostra Rede 2.4 GHz Então eu vou nomear aqui Já está G Oliveira Que foi desde o início que eu coloquei Underline 2.4 G E aqui embaixo 5 GHz Pronto Já está aqui Underline 5 G Tudo ok Esse modo Modo de segurança aqui É o WPA2 É o modo mais atual Mais seguro hoje A senha Vocês estão vendo Foi o que a gente criou Vamos dar ok aqui Rapidamente Agora a gente vai Para o que interessa Configurações de internet Então aqui eu tenho Um roteador WISP Repetidor universal AP Só que não é esse repetidor universal É o WISP Então aqui Esse modo O roteador Amplia os sinais do Wi-Fi Dos seus ISPS Então aqui embaixo Já está mostrando aqui A minha rede local Eu tenho 2.4 E tenho 5 GHz Da minha rede Qual a vantagem aqui Dos 5 GHz Além da transmissão de dados Que ela tem uma vantagem Muito grande Que ela tem diversos canais Enquanto o 2.4 Só tem 7 canais Aqui tem 149 Então dificulta ter conflito Na rede Com qualquer outro Roteador vizinho Por exemplo Então eu vou colocar aqui No 5 GHz Ele está pedindo a senha Do meu Roteador principal Vou colocar aqui a senha Vou dar ok Então ele está reiniciando Agora Então ele vai fazer Todas as configurações E vai voltar Se demorar aqui Eu acelero o vídeo Tudo bem Pronto pessoal Já retornou Retornou já prontinho Então aqui A internet Eu estou dizendo Conectado Ok Do meu principal Conexão Conexão Bem sucedida Aqui é o roteador Que a gente está usando agora Da tenda E um dispositivo Que é o meu Notebook Então pronto Aqui Vamos acessar a internet Aqui Por enquanto Ainda está no cabo Mas eu vou tirar o cabo Para vocês verem Aqui Pronto Vocês verem Roteador Só vim aqui No site E dar uma olhadinha Então tem Esses roteadores Tem o AC6 E o AC10 E viemos Para todo o Brasil Então vamos voltar Para o vídeo Agora eu vou tirar O cabo Do meu computador E depois Vou tirar Do roteador Para vocês verem Para vocês verem Que vai ficar Conectado direitinho Primeiro eu vou tirar Aqui está na rede 6 Conectado Quando eu tirar Pronto Já não estou mais conectado Mas em si Já foi conectado Aqui Geoliveira 5G E Geoliveira 2.4G Então posso conectar Nessas duas redes A senha do outro Já estava Porque já foi criado Pronto Aqui está tudo ok Então eu vou estar Navegando Normalmente Temos antenas Diversos produtos Então eu posso pegar Então eu posso pegar Esse roteador Agora Levar para qualquer lugar Qualquer lugar Da minha casa Ou seja Que eu consiga Receber o sinal E também Transmitir o sinal Temos fontes Aqui Material Gamer Tem alguns Teclado Tem pouco material Ainda Mas Estamos adicionando Aqui no site Material para manutenção Álcool isopropílico Essa câmera Aqui eu fiz um vídeo Vai estar aqui No nosso canal Depois vocês podem Dar uma olhadinha É uma câmera espião Muito legal Pronto pessoal Então vamos Para o próximo roteador Então família Vamos dar Início ao último Roteador Esse da TP-Link Aqui vocês já viram Um unboxing Muito legal Então vamos dar Início aqui Então o IP dele É 192.168.1 Ou TP-Link.WiFi.net Então vamos lá TP-Link.WiFi.net Então aqui Primeiramente A gente vai criar Uma senha Vou botar aqui 1, 2, 3 Só para a gente Testar Vamos ser bem Breve aqui Então Basicamente Aqui A gente vai Em configurações Avançada E a gente vai Em modo de operações Então aqui A gente tem Três opções O modo normal De roteador Wi-Fi Então tem Access Point E tem Repetidor de sinal A gente vai selecionar Aqui Repetidor de sinal E vamos salvar Ele vai fazer o que? Resetar o roteador Para mudar o modo De De trabalho Eu vou acelerar o vídeo Aqui Enquanto ele carrega Demora um pouquinho Volto já Então família Aqui resetou Infelizmente Esse roteador Tem um problema Aqui Quando a gente faz Essa mudança Vou dizer Um macete Para vocês Eu quebrei um pouco A cabeça Mas Eu vou ajudar Vocês Por exemplo Se eu colocar O TP-Link Wi-Fi Aqui Infelizmente Não consigo Entrar E o IP Previsto Para poder Entrar Seria 192 168 01 Eu não consigo Entrar Toda vez Que eu mudo Para o modo Repetidor Infelizmente Eu vou ter Que mudar Para 254 No final Entrou Aí Beleza E aí É um problema Desse roteador Os outros Você viu Que foi tranquilo Esse aí Eu quebrei um pouco A cabeça Até descobrir Mas Estou trazendo Soluções Para vocês Então vamos lá Então A senha 1, 2, 3 Que eu criei aqui Só para a gente Fazer o teste Pronto Então basicamente A gente vai vir aqui Muito simplesmente A gente vai vir E a gente está Utilizando pelo cabo Viu Que no Wi-Fi Conectar Desconectar Acaba no Depois a gente Tira o cabo Então a gente vai vir Em configurações Rápidas Para fazer A repetição Mais rápida Aqui a internet Aqui da minha loja Então aqui É a G Oliveira Oi Fibra 2.4 Então a gente vai fazer Essa conexão logo Ele vai pedir A senha Essa senha Do roteador principal Então vou botar Aqui a senha E vou Dar um próximo Então ele já vai buscar Agora de 5 GHz Observe E-mail Pronto Já achou Aqui a rede Então o mesmo procedimento Tem que colocar A senha Lembre Do roteador principal Pronto Então Já coloquei a senha Tudo bonitinho Aqui tem a rede Aqui que é ideal E alterar o nome Para não ficar igual O do roteador principal Então vou colocar aqui Ó Oliveira TP Link 2.4 G Oliveira TP Link 5 GHz Então Já vai facilitar Aqui a identificação Ou eu posso Colocar também Repetidor Repetidor 1 Repetidor 2 E vou avançar Próximo Pronto Aqui ele está Dando a informação Do roteador principal E Aqui Está com A informação Do repetidor de sinal Então já está Com o nome Totalmente diferente Está vendo E eu agora Vou salvar Quando eu for salvar Vai demorar um pouquinho Ele vai Acender a luz Vai ficar vermelho Depois eu vou mostrar A vocês Vai ficar vermelho E aí depois Quando a internet Estiver realmente funcionando Ele fica verde Detectou a internet Aí quando ficar verde Aqui eu vou tirar o cabo E vou utilizar o Wi-Fi Para vocês verem Que estão funcionando Beleza Demora um pouquinho Para salvar aqui Então vou acelerar um pouquinho O vídeo Pronto Aqui ó Suas configurações Foram alteradas Por favor Verifique o LED Da internet Se a luz Estiver acesa Você conseguiu Conectar a internet Com o roteador principal Então aqui O meu roteador Ele já está verde Ele ficou Ligou Ficou vermelho Laranja E aí depois Ele veio a ficar verde Está tudo ok Então agora Eu vou finalizar Finalizei Tem um outro problema Aqui nesse roteador Que infelizmente Eu quebrei um pouquinho A cabeça É infelizmente Eu não consigo Entrar novamente No roteador Coloco 10.0.1 Não consigo Ele me diz Aqui na própria página 192.168.11 Caso O 0.1 Não consiga Nenhum dos dois Eu consigo Aquele primeiro Que a gente tentou 2.5.4 Que seria o previsto Para eu entrar Infelizmente Eu não estou conseguindo E o TP-Link Mostra Essa mensagem Mas Tirando isso Está tudo ok Então aqui A gente vai vir aqui Na rede Então já vou Conseguir encontrar Aqui Geoliveira TP-Link 5G Geoliveira TP-Link 4G Tudo ok Então Eu vou tirar o cabo Vou mostrar para vocês Então vamos lá Então vou conectar Aqui aos 5 GHz Eu sei que ele Fiz rápido Aqui Eu acabei colocando A senha E aí já ficou salvo Então conectar Automaticamente Ele vai pedir A senha Vocês vão Colocar a senha A senha Que a gente fez Anteriormente E ok Aí sem querer Eu digitei aqui Rápido E acabou Ficando salvo Então vou conectar Aqui Então ele já vai Automaticamente Porque eu já tinha Colocado a senha Pronto Conectado Segura Então Vamos abrir Aqui uma página Pronto Tudo certinho Aqui Já está em nosso site Roteadores Roteadores Roteador Ou melhor Então a gente tem Todos esses produtos Aqui Chegou novos produtos Até Estou cadastrando Se vocês quiserem Fazer uma visita Visita Não custa nada Para você conhecer A loja Se quiser ajudar Seu amigo E fazer alguma compra Eu fico grato Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o fim Vou deixar o link Na descrição Sobre todos esses Roteadores E diversos outros Produtos De informática Eletrônica Aqui de nossa loja Gio Oliveira Informática Agradece Gilberto Agradece Até o próximo vídeo